As imagens do canibalismo, canibalismo ocorrido em um pré-carnavalesco no final de semana em Boa Espina do Sul, foram mais do que suficientes para que o prefeito suspendesse o carnaval que seria promovido pela prefeitura municipal. Tem até a palavra do prefeito aqui explicando por que ele está suspendendo o carnaval de Boa Espina do Sul, que tinha toda uma programação realmente bastante popular, uma programação alegre voltada para você de boa esperança. Agora, antes da fala de decisão do prefeito, temos aqui uma sequência de imagens sobre aquilo que eu disse, o canibalismo, ou seja, uma briga generalizada de fronte ao local do evento, logo após exatamente o pré-carnavalesco. nossa produção, o Luquinha e o William, fizeram uma edição do material, das imagens que recebemos. Está aí no ar, olha, dê uma olhada, vê se isso é normal, vê se isso é possível. olha isso, olha. Quem vai se c**ar aqui? Quem vai se c**ar aqui? Quem vai se c**ar aqui? Não. Não. Segura, Gabina. Quero quebra-me? Aqui, Gabina. Onde é o Alex? Cadê o Alex? Vem para cá. 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 Olha isso. Olha isso. A gente já exibiu uma sequência de imagens, Madalena, em pontos diferentes da cidade, na sequência dos festejos pré-carnavalescos realizados no fim de semana, próximo ao local do evento e algumas dessas brigas, dessas confusões, já distantes do local do evento, mas confusões que começaram lá, desentendimentos que rolaram lá. Uma das pessoas, que a gente até vê caída ali ao chão, praticamente desacordada numa das imagens, segue hospitalizada. Está bem, está fora de risco, mas foi hospitalizada pelo trauma, pelos ferimentos, pelas pancadas que ele recebeu numa dessas brigas, Madalena. E até a polícia também foi afrontada. Foi uma situação realmente... Canibalismo, canibalismo, sabe? Quer dizer, numa festa onde a alegria deveria imperar. Então, você que não teve oportunidade de acompanhar as imagens, está ouvindo só os sons. Então, é para que você possa imaginar exatamente a proporção do canibalismo. E o que aconteceu com tudo isso? Quer dizer, em função de vândalos, de canibais, o que o prefeito fez? Falei, não, eu não vou arriscar, sabe? Promoveu o carnaval sabendo que ocorreram rixas e, com certeza, o carnaval vai ser usado para que as pessoas possam dar continuidade a essa situação vergonhosa que aconteceu. Então, o prefeito Vitorinho, né? Manuel do Vitorinho. Manuel do Vitorinho. Ele simplesmente disse, olha, estou suspendendo o carnaval. Tem a palavra do prefeito aí? William, coloca a palavra do prefeito. Vamos lá, rapidinho. Eu venho aqui, primeiramente, né? Repudiar os fatos acontecidos no final de semana, né? Tanto no sábado quanto no domingo. Quando a gente se propõe a fazer uma festa de graça para a nossa população, é para que os nossos munícipes venham aqui se divertir, né? E não para brigar e colocar a vida, não só deles, como de outras pessoas que estão aqui participando do evento em risco. Então, todo mundo sabe, eu sou muito correto, muito direto, né? E eu analisei muito sobre tudo o que aconteceu. Foi muito grave a briga. Tanto no sábado quanto no domingo. Nós temos uma pessoa hoje que está hospitalizada. Embora ela esteja bem, né? Eu não me sinto seguro. Então, por isso, eu venho aqui comunicar que nós estamos cancelando o carnaval. Nós não iremos fazer o carnaval na praça e nem em nenhum outro lugar, tá? Então, as pessoas, quando aprenderem a se comportar, terão festa. Festa não é uma prioridade. É, sim, um lazer que a gente gosta de proporcionar para o nosso povo, que a gente sabe que o nosso povo é trabalhador, que o nosso povo merece festa. Mas, infelizmente, esse ano, eu não irei fazer o carnaval. Pode ser que tenha várias pessoas aí que vão me xingar, que vão falar um monte de coisa. Eu não me importo. Eu prefiro as pessoas me xingando do que amanhã a gente estar chorando por perder uma vida aí. Ver uma mãe chorando com um filho. Hoje nós temos um dia muito triste, um dia onde um jovem, né? Que foi diagnosticado com uma doença e em poucos dias, né? Ele se foi. Então, eu não vou pagar para ver, né? Essa briga, com certeza, não acabou. Muito obrigado, Vitorinho. Eu, sinceramente... Ontem, inclusive, à noite, eu recebi a manifestação de uma... Uma ouvinte nossa lá de Boa Espanha. Eu falei, ah, Madalena, mas vocês deviam convencer o Vitorinho e mudar de ideia, porque a maioria da população não tem nada a ver com isso. Mas ele está sendo precavido, ele está sendo prudente, porque ele sabe que houve aí um acirramento e isso vai, logicamente, explodir durante as festividades carnavalistas. Então, como precaução, eu apoio totalmente a iniciativa do prefeito. Quer dizer, eu fiz isso para... Não é a minha prioridade. Festa não é a minha prioridade. Minha prioridade é governar com projetos, com programas sociais, tal. Agora, festa é bom para o público. De vez em quando, agora, de vez em quando, quando você faz isso, termina de uma forma como essa. Apoie o prefeito, Luiz Antônio. É, eu queria ter motivos para discordar do prefeito, né? Dizer, olha, não se dá para fazer generalizações, não se pode generalizar. A festa é uma programação, a prefeitura certamente tinha disponibilidade orçamentária para isso, etc. Mas eu não vou poder discordar do prefeito, Madalena, porque a briga começou no sábado, se repetiu no domingo. Então, quer dizer, há uma continuidade, isso certamente se arrastaria nos próximos dias e contaminaria as festividades do carnaval. Então, o prefeito está certo em não assumir essa responsabilidade. O que é uma pena para a cidade é porque se, por um lado, por exemplo, em Araraquara, você tem opções gratuitas para curtir, você pode acompanhar um bloquinho na rua, num cortejo que não paga nada, em Boa Esperança, a única opção era o carnaval promovido pela prefeitura. Não há outro, não há clube promovendo carnaval, não há blocos circulando pela rua, era o carnaval da população. As famílias iriam às ruas, às praças, iriam comemorar. Então, é uma pena, mas é uma medida prudente. Eu me lembro, há alguns anos, Chico vai se lembrar com certeza, em Américo-Brasiliense, acho que foi num carnaval também, Chico, que na primeira noite houve uma morte, um baleado, e a decisão da prefeitura naquele momento foi a mesma. Já com a festa em curso, olha, acabou, não tem mais nada, porque essa briga pode se arrastar nos próximos dias e a prefeitura não quer ter as mãos manchadas de sangue. É isso, havia uma rixa muito grande entre moradores jovens de dois bairros lá de Américo-Brasiliense, naquela oportunidade. Sempre quando se realizaria uma festa gratuita, com acesso livre, havia uma preocupação muito grande do chefe do executivo, das forças de segurança. E, infelizmente, aconteceu esse caso que o Luiz citou há alguns anos. O prefeito está correto, sim, em tomar essa medida, o prefeito de Boa Esperança do Sul. porque o esquenta já mostrou que a coisa pode ficar ainda mais quente durante o carnaval. Esquentou demais. Esquentou demais. Agora, é lamentável a gente observar nas imagens, Madalena, que são jovens, jovens que poderiam aproveitar esse momento para se divertir, para curtir, para reencontrar pessoas, mas não, vão com esse objetivo de brigar, de realmente socar o outro, de agredir violentamente. Eu vi essas imagens, ainda ontem, e me surpreendeu muito e me chocou, um rapaz que, aparentemente, pelo que eu pude observar nas imagens, ele está de camiseta azul, parece que o objetivo dele é separar, é apartar a briga, venham por trás, dá um empurrão nele que ele cai, bate a cabeça, depois é socorrido pelo SAMU. Então, para você ver o risco, muitas vezes, uma pessoa vai até com o objetivo de separar uma briga e acaba sendo agredido violentamente. Pelo menos foi isso que eu pude observar nessas imagens. Então, o prefeito está tomando uma cautela, uma cautela correta que, infelizmente, une outras pessoas. A maioria de Boa Esperança do Sul tem certeza que participaria dessa festa de forma hordeira, de forma a realmente se divertir, levar as suas famílias, mas, infelizmente, em razão de uma minoria de jovens agressivos, uma atitude como essa tem que ser tomada. Isso é importante, né, Ernesto? Por causa dos canibais, com certeza, a população de Boa Esperança que gosta do carnaval vai vir para Araquara, vai para Nova Europa, vai para Gavião. Inclusive os briguentos, talvez. Inclusive os briguentos, talvez. Selvageria, né, Madalena? Selvageria e vandalismo. Eu imagino que uma cidade pequena como Boa Esperança não chove dinheiro. É apertado o orçamento para você pegar e falar não, nós vamos separar isso aqui, nós vamos tentar dar um pouco de alegria para o povo, vamos fazer uma festa, vamos confraternizar. O prefeito está coberto de razão, porque administrar é elencar prioridades. A partir do momento que ele está se espremendo financeiramente para tentar fazer uma coisa que é para a alegria de todos e está tendo esse tipo de resposta por parte de uma meia dúzia que acaba levando a população inteira para essa onda de violência, ele resolveu que vai fazer outra coisa com o dinheiro. eu li a respeito, parece que ele vai querer climatizar as salas de aula, o que é uma excelente ideia, faz um calor danado, pelo menos em vez de ficar gastando com uma festa onde está todo mundo se matando, todo mundo depois no próximo verão vai ter aula no ar-condicionado. Parabéns para o prefeito, é uma atitude dura, impopular, como ele mesmo reconhece, mas necessária. É isso aí, eu acho que transforma-se numa atitude bastante consciente que passa a ser uma atitude popular a partir do momento que as pessoas adquirem a consciência de que se houver festa pode terminar uma tragédia como o prefeito acabou aventando. É isso aí. Então, o povo de Boa Esperança do Sul que é inocente acaba pagando pelos canalhas, pagando pelos irresponsáveis. É isso aí. Lamentável, mas infelizmente aconteceu. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação, você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.